Os economistas não têm ideia do papel da dívida pública no capitalismo. Eles imaginam que é um ativo como outro qualquer. Eles imaginam que dívida pública você pode, digamos, substituir pela mação XYZ pela dívida pública e a mesma coisa. Não é. A dívida pública é um motor essencial da riqueza privada. Porque ela não só funda a riqueza privada, como ela também impulsiona a partir do momento que ela permite que o Estado faça investimento, gaste, etc. Ela bota a economia para andar. Então ela assegura a riqueza privada em última instância. Como a gente vê, por exemplo, na crise de 2008, quando tudo está afundando, quando o barco está afundando para todo mundo, eles correm para a dívida pública. Mas, em primeira instância, ela também é importante para fazer justamente esse papel de iniciar o processo de gasto. E se a gente olha para a história, o professor falou da fundação do Banco da Inglaterra, o capitalismo é financeiro desde o seu primeiro dia. Ele não começou a ser financeiro a partir de 1900 e bolinha. Não, ele é financeiro desde o século XVII. É preciso deixar claro isso. Eu vejo até gente, nossos amigos mais progressistas, etc. Falando, não, temos que reverter a financiarização. Bom, então eles vão ter que voltar lá no início, fazer uma máquina do tempo, voltar lá no início e falar, não vamos fazer capitalismo não, porque financiarização não pode. Não dá para fazer isso, né? Então a gente tem que ter consciência disso. O capitalismo é um troço financeiro. Ponto, parágrafo. Agora, esse movimento que tem acontecido agora, cambial, é um movimento puramente especulativo. Como aconteceu algumas semanas atrás, aconteceu no Japão um troço desse. A bolsa caiu de um dia para o outro. Por quê? O pessoal estava interessado em pegar lá um quinhão do movimento dos juros norte-americano. O Japão tem alguma coisa a ver com isso? O Japão está em risco fiscal? Evidente que não. Mas o movimento de capitais, a necessidade desses fundos de investimento, grandes instituições financeiras, em rentabilizar o seu patrimônio, faz com que você tenha esses movimentos. E quando a gente está tratando de mercados emergentes como o nosso, como o Brasil, que tem moeda fraca, mas que tem também um banco central muito, muito, digamos, o Banco Central brasileiro, ele deixa a coisa rolar muito solta, digamos assim, nessa parte da flutuação do movimento de capitais, e aí o pessoal faz a festa. Sobe o câmbio lá para cima para pressionar o Banco Central e o governo. Então, essa é uma pressão externa, tem a ver com o que acontece lá fora. Essa coisa de risco fiscal é um conto de fadas que você precisa acreditar para referendar essa posição do ponto de vista da opinião pública. Você diz, não, o Estado está gastando demais, etc., é por isso que o país não cresce, é por isso que o juro está alto, etc. Você fica falando dessas coisas pela mídia, pelos economistas, e o povo acredita que as contas do país, que a conta do governo é igual a conta da dona de casa. É uma besteira completa. Então, na verdade, esse movimento é especulativo, a subida dos juros não adianta em nada, isso gerou, evidentemente, uma subida da inflação, como a gente viu agora, e o nosso Banco Central atuou muito mal. Não sei qual a opinião do professor sobre isso, mas o nosso Banco Central, aliás, a gestão Campos Neto inteira, em matéria cambial, foi uma tragédia. Queimou reservas porque operou errado. Acha que só porque o nosso regime de câmbio é flutuante, você pode deixar a coisa na mão dos grandes fundos, eles determinam o preço e você só vai lá no final e faz um movimento para acomodar o processo. Quer dizer, então você permitiu que esse movimento acontecesse ao não intervir seriamente no mercado de câmbio, e agora está triste porque a inflação subiu e você quer que o governo corte gastos e ainda de lambuja você sobe a taxa de juros em 0,5% sem precisar. Uma coisa terrível, que vai cobrar um preço lá na frente no próximo ano em termos de crescimento. Isso não tenho muitas dúvidas.